Para mãos à obra deste programa, resolvi fazer uma mesa. Bom, como sabem, eu vou fazer a casa de jantar na zona da antiga varanda e tenho muito pouco espaço. Por isso não posso ter uma mesa convencional. Tenho que ter uma mesa mais estreita, no máximo com 90 cm de largura. Então o que é que eu fiz? Fui lá com a Merlin e trouxe essas tábuas de MDF de 19 milímetros. Acho que isto vai mudar aqui uma consistência bastante boa. Sim. Ainda assim, esta espessura não era suficiente para mim, por isso resolvi trazer duas. Assim consigo o dobro da espessura e uma mesa bastante mais robusta. Entretanto, para os pés resolvi usar os pés que nós tanto gostamos. É verdade. Eu próprio já os usei, que são estes pés da Merlin, que são bastante sólidos e robustos. Verdade. Mas pronto, para dificultar um bocado e para ser diferente até dos outros programas, vou pintá-los com spray. À cor da nossa casa. Branquinhos. Ou aquele branco cortado. Sim. Dois pés destes, presos por baixo, às duas placas de MDF com 19 milímetros. Mas ainda há outra questão. O espaço é pequeno, como te disse. E por isso eu não quero ter cantos. Ok. Vais-me ovalizar a mesa. Está ótimo. Por isso, vamos arranjar aqui isto. Eu vou deixar contigo. Tu és muito mais experiente nisto que eu. E tentar bolear esta mesa toda. Pronto, então vamos primeiro à primeira parte, que é unir os tampos. Ok. Para tal, vou usar cola branca, parafusos, uma parafusadora com broca e uma com ponteira para a parafusada. Vamos a isto? Vamos a isto. Vamos à obra. O primeiro passo para unir dois tampos é termos a certeza que eles estão limpos de pó, para que a colagem ou a prensagem dos mesmos seja na perfeição. Depois usamos a cola branca, que nos vai fazer o quê? Vai-nos reforçar toda esta colagem e quando a parafusarmos garantimos que eles ficam sólidos e uma peça única. Vamos reforçá-los nos cantos com cola. Porquê? Porque nos cantos é onde a madeira tem mais tendência a dobrar e a fazer força. Portanto, reforçamos a cola e depois enchemos no meio também, colocamos o outro tampo e a parafusamos. O Ricardo, isto parece uma brincadeira, mas é importantíssimo abanares bem as empalagens, ok? Para misturares bem a tinta. Isto não acaba no estante, não é? Não se canta. Isto não acaba mais rapidamente, não se acaba zogado, ou não? Não, sim, também. E atenção, dar sempre uma medida razoável. Nunca encostar muito a lata de spray, a peça, ok? Porque vai sair muita tinta e vai sujar, não é? Portanto, sempre a uma distância de 20, 25 centímetros e com movimentos largos, ok? Ok. E enquanto o Ricardo fica a pintar, nós vamos para este lado porque eu vou já aproveitar para fazer as duas partes ovais da mesa. Para tal, o que é que eu fiz? Primeiro, tive que encontrar o centro da mesma. Ou seja, como esta mesa tem largura de 90 centímetros, eu sei que o meu centro é 45. Portanto, marco 45 nesta posição e a seguir marco outros 45. Ou seja, eu tenho o meu ponto central para que este círculo fique perfeito. Depois de ter o meu ponto do meio achado e colocado lá, ou um parafuso, ou um preguinho, o que vocês tiverem, pego num fio, num cabo de aço, numa corda e, neste caso, eu até escolhi um fio elétrico, que também é muito prático. Pego no lápis, encontro o meu ponto final e tranco com o cabo. E, a partir daqui, é só marcar. A lixa é fundamental. Vocês podem aplicar a lixa com uma lixadora vibratória ou treme-treme, como nós conhecemos, ou então à mão, com um taquezinho de madeira. Principalmente, aqui nas zonas onde estivemos a cortar, para quê? Para que fique uma zona suave e perfeita. Em cima, é para despolir e para deixar impecável, para depois fazermos o acabamento. Quanto ao acabamento, já sabem. Portanto, primário e tinta de acabamento. Agora vou continuar a lixar. E aí Tinta de acabamento. Tinta de acabamento. Tinta de acabamento. Tinta de acabamento.